Eu vou caçar mais de um milhão, devagar me inspirar e rir Pra te ver sorrir, eu posso colar e pensar de qualquer coisa Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero amar do teu celular Bate palma, gente! Bate palma! Eu vou caçar mais de um milhão, devagar me inspirar e ouvir Pra te ver sorrir, eu posso colar e pensar de qualquer coisa Eu quero amar você e quando amanhecer Eu quero amar do seu celular Parabéns!